Olá telespectadores da TV Serra Mar, estamos aqui em Arroio do Sal, apresentando novas tendências da Italy Hair Fashion, no salão da Andrea Beauty, junto com a nossa técnica capilar de Uzuita. A Italy é uma empresa de origem italiana, ela está no Brasil há 23 anos. Nós temos um sistema de distribuição em todo o Brasil, através dos nossos distribuidores exclusivos. É uma linha que é voltada ao uso profissional e nós fazemos uma política de atendimento aos salões e através de redes de lojas especializadas em todo o Brasil. A Italy está, esse ano, lançando alguns produtos inovadores no mercado, entre eles. Um descolorante em gel, novas cores da linha Passion e, além disso, uma linha de tratamento Synergy Care. Estaremos fazendo novos programas em outras localidades, em nossos clientes. E isso será um tópico bastante interessante, porque estaremos mostrando quase todo o Brasil através das imagens da TV Serra Mar. Olá, estamos iniciando mais uma atividade de Italy, porém hoje nós vamos nos dedicar aos cabelos sensibilizados. A gente tem hoje no mercado muitos clientes que reclamam de ressecamento, porosidade, falta de brilho, cabelos volumosos e indisciplinados. Então, a Italy criou a linha da Synergy Care. É uma linha de tratamento ampla. Hoje eu vou apresentar para vocês o Imediate Repair, que é reparo imediato. Porém, a linha da Imediate Repair é composta somente desses itens, que eu vou explicar um por um. Mas o conceito Synergy Care amplia-se também em tratamento para couro cabeludo, queda, odiosidade, escamação. Muito em breve vocês conhecerão o restante da linha. Synergy Care vem com a proposta de unir o natural ao tecnológico. Então, a gente tem proteína do trigo, da cera, do milho e soja. E também tem oligoelementos, vitamina E. Eu ligoelementos no conceito químico, são 19 aminoácidos que nós temos na fibra capilar. Então, através de estudos no laboratório, eles uniram o tecnológico ao natural. Bom, a Roberta, que é a nossa modelo de tratamento, ela tem um cabelo ondulado, tá? Ela mora na região das praias, tá? Então, querendo ou não, é uma região que castiga um pouco mais a pele, o cabelo. Ela tem um cabelo seco por natureza e ressecado por causa de poluentes externos. Sol, chuva, poluição, água clorada, estresse do dia a dia. Então, hoje nós vamos o quê? Devolver ao cabelo da Roberta água tratamento, que é a proposta da linha da Cinege Care. A linha da Cinege Care, ela tem quatro itens de passo a passo. Eu tenho essa ampola, que é o Thermo Care Drops. Nessa ampola eu tenho o Keramix, que é uma união de fitoqueratina da soja, do trigo e do milho. Então, aqui eu já tenho um complexo de tratamento que vai preparar o cabelo da Roberta pra receber toda a nutrição necessária ao fio. Essa ampola, ela é aplicada no cabelo seco. Então, a sua cliente chegou no salão, não precisamos lavar o cabelo, se ela estiver com gel, mousse, spray, ou se tiver pó, não importa. Pode estar sujo, não precisa lavar antes. A gente aplica a ampola em todo o cabelo, que vocês vão ver agora. Deixa dez minutos, mas tem que aquecer com o secador. Então, esse produto aqui, o Thermo Care Drops, ele pede calor. Tem que usar. Essa aqui é a ampola Thermo Care Drops. É fitoqueramiques, que é o pré-tratamento. A intenção da linha Imediate Repair é devolver a umidade pro complexo da membrana intracelular. Então, a intenção é devolver a água pra hastes do fio que se perde com o decorrer do tempo. Então, peguei a ampolinha, agita bem. Eu prefiro usar uma aplicação com pincel, mas fica a critério de vocês. A distribuição com o pincel é muito melhor, mais uniforme. É importante ele começar o procedimento de hidratação do fio. A linha Imediate Repair contém vitamina E, oligoelementos, fitoproteína do trigo, do milho e da soja, fitoproteína da seda, ceramidas e azeite de oliva. Todos esses agentes, eles se unem e devolvem ao cabelo o brilho, a acidosidade e a disciplina. Porque, às vezes, a cliente vê o cabelo elétrico, volumoso, muitas vezes não tá ligado a volume mesmo, mas sem a sensibilidade, aí ele fica indisciplinado. Música 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 Agora a gente seca com o secador. Música Não precisa escovar, só dar uma secada, uma ativada nele. Música Completando o tempo de pausa, que é de 10 minutos. Música Música Depois de 10 minutos, que é o secador, a gente enxágua com água morna, tá? Tem que ser com água morna, pra que possamos remover todos os poluentes. Música Agora eu enxaguei bem o cabelo, acabei de usar o Thermo Care Drops, ficou 10 minutos, usei o secador, né? Então tem que ter fonte de calor. Música Enxaguei bem com água morna. Música Música Então nós não temos no shampoo nenhum desses itens. Então é um shampoo ecologicamente correto e dermatologicamente comprovado. Música P.H.E.A.C.E.A.C.E.A.C.D.O. Música Então eu estou aplicando o Deep Care. Música Shampoo da linha Imediate Repair. Música Música Do conceito Sinergy Care. Música Tratamento Sinergético. Música Se houver necessidade de aplicar outra vez shampoo, fica à vontade. Nesse caso não precisa. Olha aqui o cabelo da minha cliente estava limpo. Música 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 Nós vamos aplicar o Intensif Mask, que é este produto aqui, que é o reconstrutor para cabelos danificados. Nesse pote aqui eu tenho fita queramix, proteína da soja, do trigo, do milho. Tenho proteína da seda, tenho ceramidas, tenho azeite de oliva e vitamina E. Todos esses complexos alimentares, não somente para o cabelo, como também ligado ao tratamento de couro cabeludo, ele vai dar o que? Luminosidade, hidratação e vida para o cabelo. Além disso, a gente tem oligoelementos, que são sais existentes no organismo. Tem a composição do zinco, manganês, magnésio, enxofre, hidrogênio, que são necessários para o equilíbrio do organismo. Devido ao estresse, cansaço físico, mental, a gente perde isso. Então, a intenção da linha Imediate Repair é devolver para o cabelo também a perda que se tem desses sais. Então, aqui eu tenho um potente nutriente para o cabelo. Eu vou aplicar em toda a extensão do cabelo. Pode ser feito na bancada, pode ser feito aqui no lavatório. Se tiver fonte de calor, como o vapor, pode colocar, não tem necessidade, mas se achar interessante, pode. A ceramida, ela impede a perda da água. Então, também tem uma função. Vitamina E, antioxidante. Então, cada item do produto tem a sua finalidade. Por isso que a linha é uma linha de união do natural com o tecnológico. Terminei de fazer a aplicação do Intensivo Massa. A gente vai deixar 4 a 7 minutos. Se fosse uma nutrição. Como é uma reconstrução capilar, eu posso deixar de 7 a 10 minutos. Então, o cabelo da nossa modelo Roberta vai ficar 10 minutinhos. Para hidratar mesmo, para o cabelo absorver todos os nutrientes aqui aplicando. Depois dos 10 minutos com o Intensivo Massa, a gente vai enxaguar o cabelo da Roberta. Seria tão bom se no vídeo tivesse, sentisse cheiro e toque, né? Maciez. Para sentir o quanto esse cabelo está hidratado. Uma fragrância bem agradável. Agora, nossa modelo já está hidratada, bem alimentada. Esse cabelo está totalmente nutrido. Aí, agora a gente só vai encerrar o procedimento com o Ultimate Serum. Que é uma ampola, que a gente vai agitar também. E ela que vai terminar todo o procedimento de tratamento. Também contém todos os agentes que eu citei. Fito queramica, vitamina E, o ligoelementos, proteína da seda. E proteção solar também, porque esse produto agora vai ficar no cabelo. Posso aplicar com o pincel, como da outra vez. Como posso optar em usar somente as mãos. Quando você aplica com o pincel, a distribuição do produto é melhor. E a rentabilidade também acaba sendo maior, né? A gente ataca com a cutícula bem fechada. Só vai terminar de selar a cutícula. Cabelo hidratado, com brilho. Mesmo úmido, a gente nota uma película de luminosidade no cabelo. Uma ampola é suficiente no cabelo, mesmo que seja um cabelo comprido. Porque o cabelo já está totalmente nutrido. A absorção do produto é bem diferente. Agora a gente penteia, distribui bem o produto. E aí é só modelar. Se vai secar natural, se vai escovar. E fica a critério da cliente e do profissional. A minha modelo aqui. A gente vai escovar. A finalizar uns avali-leco. E aí E aí Abertura Aqui temos o resultado da reconstrução capilar com o Sinergy Care e Mediate Repair. A gente utilizou o passo a passo, como vocês acompanharam nesse programa. Depois foi só escovado, deu uma modelada nas pontas para dar um ar bem mais despojado. E está aí o resultado de brilho, nutrição e tratamento. Você gostou? Adorei! Obrigada e até a próxima! E aí 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 E aí